Jogador que não conseguiu nessa temporada ter um rendimento satisfatório, não conseguiu ir bem na maior parte das partidas. E aí o que acontece? O Corinthians está muito próximo de fechar um acerto com o Thiago Maia. Quem confirmou foi o próprio empresário do jogador. Tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2026. E ao que parece o toca-toca do Thiago Maia pelo Fausto Vera está muito próximo de sair. Eu teria mais um pouco de paciência com o Thiago Maia. Um jogador identificado com o Flamengo, um jogador que ama, que gosta muito do Flamengo. Eu acho que seria legal para o Flamengo ter a permanência do Thiago Maia.